Nesse vídeo aqui eu vou testar pela primeira vez as canetas da Molotov. Eu sou a Marina Viaboni e já chega dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, porque eu sei que se você deixar pra fazer isso depois você vai esquecer, então já chega na voadora aqui no like. Bom, faz muito tempo que eu queria testar e usar essas canetas da Molotov, da Molotol, eu não sei direito como fala, porque eu queria muito saber se ela é boa, tem muita gente que elogia, que dizem por aí que ela é melhor que a Posca, então tô bem curiosa pra testar e conhecer melhor essa caneta. Porque ela é uma alternativa pra outras canetas, né, ao invés da gente só usar a Posca, a gente tem outras opções também legais no mercado, que escrevem no papel, na parede, no vidro, na madeira, então bora lá testar essa caneta porque eu tô bem curiosa e acho que você tá também. Bom, vamos lá então conhecer essas canetas. Primeiro de tudo, o nome da marca é Molotov. Eu não sei se é Molotov ou se é Molotol que fala, eu falo Molotov. Se você sabe como que pronuncia o nome correto dessa marca, já comenta aqui embaixo pra eu saber também, tá? Mas vou chamá-la de Molotov. Primeiro de tudo, gente, a Molotov, ela tem essa linha de canetas aqui que chama One for All, que significa que é uma caneta, eles querem dar ideia, né, de que é uma caneta, uma tinta, que você usa pra tudo, né, que funciona pra tudo, que é o mesmo conceito, a mesma ideia da Posca, da Pilot Pintor e de outros marcadores desse segmento que são desse mesmo tipo aí. Então, assim, antes de eu explicar outras coisas, vou falar primeiro o que eu comprei, o que eu tenho, que é o seguinte. Eu comprei isso daqui quando eu fiz uma viagem pra Europa o ano passado, aliás, tem vários vlogs dessa viagem aqui no canal, vou deixar o link da playlist aqui embaixo pra você ver as papelarias que eu fui, os lugares que eu conheci e tudo mais. Eu já tava namorando essa caneta faz tempo, na verdade, né, vende aqui no Brasil, em vários lugares, não é muito difícil de achar. Se eu não me engano, no site da Molotov tem uma loja online onde você consegue comprar diversas canetas e acessórios e coisas que eles têm e eu vou explicar o seguinte. Qual foi a minha ideia, a minha decisão de compra? Essas canetas, elas são recarregáveis e no site lá, se você vai na parte de refis, que são esses tubinhos, ó, isso aqui não é uma caneta, isso aqui é um refio de tinta. Se você vai lá na parte onde tem os refis, vocês vão ver que tem vários tipos de tinta. Tem essa aqui que é o One For All Acrílica, tem tinta chalk, tem metalizada, tem tinta, sei lá, tem uns 10 tipos de tinta diferentes lá. E todas as canetas são recarregáveis, ou seja, você consegue ir brincando com isso, sabe? Pega uma caneta, recarrega com outra tinta, vai misturando e tudo mais. E eles têm a caneta, né, a caneta mesmo, o corpo da caneta, que se chama, que a embalagem é igual a essa aqui, tá escrito One For All Acrílica e tal. Mas o que que eu fiz? Eu não comprei a caneta. Na verdade, eu comprei canetas vazias. Eu comprei essas duas canetas aqui, que elas já vêm vazias, né? Empty, em inglês, significa vazia. Eu não vou lembrar o preço de nada disso agora, porque faz tempo, mas no vlog que eu fiz lá da viagem, tem os preços de tudo. Comparando com o Brasil, né, convertendo euro, real e tal, dá meio que na mesma, sabe? Mas eu tava lá numa loja enorme, que tinha todas as opções, então eu acabei comprando por lá mesmo. Então, o que que eu fiz, gente? Primeiro de tudo, deixa eu mostrar uma de cada vez. Eu comprei essa daqui, que chama Empty Pump Marker. Vende no Brasil sim, meninas. Tem lá no site deles. Eu acho que ela tá esgotada, mas tem. Se alguém quiser comprar alguma papelaria por aí, também deve ter. E a nomenclatura dela, o nome, né, o modelo certinho do tamanho da caneta, é Round 4mm 211M, né, que é Empty. Por que que é Round 4mm? Porque a ponta dela é Round, né, arredondada, a ponta de bala, que a gente chama, ponta bullet, de 4mm, né, que é a largura dela. E é Empty, porque ela tá vazia, tá vendo? Você consegue ver aqui a bolinha metalizada, aquela bolinha que tem em todas as canetas, ó ela aqui, ó, tá vendo? Então a caneta vem vazia, e aí você preenche ela com a tinta que você quiser. E a outra que eu comprei, essa daqui, no site da Molotov, tem todos os produtos deles. Essa daqui no site deles eu não achei. Então eu não sei se tem pra vender aqui no Brasil ou não, mas vou mostrar porque eu achei interessante. Ela chama Twin Pump Marker, por que Twin? porque são duas pontas. E aí, são duas pontas nesses tamanhos aqui. Uma ponta é 1.5, ou seja, uma ponta mais fina, e a outra ponta também é de 4mm, e elas são, ó, deixa eu mostrar aqui, tá vendo? Essa é a de 1,5, que eu falei que é um pouco mais fina, né, menor. E a do outro lado, essa daqui, com esse modelo ponta de bala, e tudo mais, tá? Então o que que eu fiz, né? Como eu não tinha nenhuma, nunca tinha comprado, eu falei, ó, vou comprar duas canetas vazias, com modelinhos diferentes, pra poder mostrar diversidade aqui no canal, e aí eu comprei dois tubinhos de tinta, dois refis, né, um de tinta preta, que é esse aqui, e o outro de tinta branca. É, o refil vem 30ml, não achei informação nem aqui, nem no site de, por exemplo, quantas canetas você consegue, quantas canetas dessa, vai, que é o modelo mais padrão, quantas canetas dessa você consegue encher com essa tinta, eu não achei isso no site. Cara, mas assim, pelo tamanho que tem aqui, eu acho que essa caneta tem 8ml, eu não tenho muita certeza, porque não tá escrito em nenhum lugar, mas eu acho que você consegue encher pelo menos umas 4 vezes, sabe? Esse negócio aqui. Bom, agora vamos falar de preço. Eu olhei os preços, que eu vou falar agora no próprio site da Molotov em reais, pra vocês terem uma ideia, tá? Então, essa caneta aqui, né, que é a 4mm, mas que caneta é essa? É como se ela fosse, ela é correspondente, a caneta 5M da Posca, tá? Então, a 5M da Posca, que é uma ponta, né, média, é exatamente o mesmo tamanho, igualzinha essa daqui. Essa caneta aqui, vazia, no site da Molotov, custa R$23,90, que é, mais ou menos, o preço de uma Posca 5M, então, o preço é igual. Essa daqui, Twin, como eu disse, eu não achei no site da Molotov, então, eu não sei dizer o preço dela, vou deixar isso em aberto, se alguém souber, me conta aqui. E o refil, né, cada refil desse, com 30ml, que é o refil menor, eu sei que tem um refil que acho que é maior ainda, um potão maior, sei lá, esse refil aqui custa R$29,90, ou seja, já fazendo as contas, já vale muito mais a pena comprar essa caneta, porque se você paga uns R$23, R$24 na caneta vazia, ou na caneta cheia, que é um pouquinho mais cara, mas compra um refil desse, por praticamente R$30, que você vai recarregar várias vezes, já vale muito mais a pena essa compra, que aí tem uma economia aí de grana também. Sobre a tinta, né, da caneta, da tinta desse refil, ou o que vem nas canetas, porque eu comprei a vazia, mas se você quer comprar a caneta cheia, na cor preta, branca, qualquer cor, tá lá no site, tá só você entrar lá e comprar. As canetas da Molotov, né, as tintas, estão disponíveis em 50 cores, ou seja, são 50 tons de caneta e de tinta para você comprar. As tintas são misturáveis, é tudo, é tudo, né, é recarregável. Como eu falei, esse nome aqui, One for All, quer dizer que é uma caneta para vários tipos de uso, assim como a Posca e as outras canetas que a gente já sabe, a Pilot, etc., ou seja, você escreve no papel, na parede, na madeira, em algumas superfícies, ela é mais, ela é super permanente, né, se eu fizer um lettering, escrever na parede, é permanente, se eu escrever no papel, é super permanente, né, você não consegue apagar, você não consegue tirar aquilo, mas em algumas superfícies, nem tanto, então vidro, alguns tipos de plástico, é sempre bom fazer um teste. Ela tá escrito aqui que tem a base acrílica e as cores, como eu falei, são 50 cores e cores misturáveis entre si também, você pode misturar esses tons e criar cores novas também. Bom, lá no próprio site da Molotov tem muitas opções de canetas, eu mostrei aqui só duas, que são as que eu tenho, mas tem canetas mais finas, tem canetas mais grossas, tem várias opções de tinta, tem tinta de chalk, tem tinta metalizada, tem vários tipos de tubinho também, mas vamos agora então encher isso aqui, que eu não tenho ideia de como faz e vamos testar essa caneta. Gente, realmente é a primeira vez que eu tô usando, eu comprei essa caneta, ficou guardada aqui, eu nunca usei, então tudo é novidade pra mim também, eu acho que pra encher a caneta, vou tentar tirar essa tampa daqui, vamos ver. Ó, desrosquei a tampa, vou abrir aqui agora o refil, ai meu Deus, será que eu vou fazer muita sujeira? olha, gostei, o bico é bem fininho, ó, então eu acho que a chance de você fazer meleca, ela não é tão, gente, será que encaixa? Olha, eu não sei, eu vou, vamos virar aqui a parte que vocês conseguem ver o medidor, né, e eu vou apertar aqui um pouquinho, mas bem, ai meu Deus, tá enchendo? Tô nervosa, ai, não tá enchendo não, ou tá, ai meu Deus, não sei, será que se eu segurar assim é melhor? Merda, tá fazendo pra fora, ai desculpa, pera gente, eu vou tentar, calma, vamos com calma aqui, será que é assim que enche? Porque aqui eu não consigo tirar essa parte, né, tem lá no site, mas eu não olhei, lá no site deles tem certinho como é que faz, mas eu estou fazendo exatamente o que, o que não é aconselhável, ai, eu vou ter que entrar lá no site e olhar, tá fazendo tudo pra fora e não tá enchendo nada, pera aí gente, eu vou olhar lá no site e já vejo aqui como é que faz. Gente, cuidado com a burra, hein, eu tava fazendo errado, ó, vou montar tudo de novo pra vocês verem e não ficar dúvidas aí. Então, né, você tirou aqui a tampa da caneta, beleza, tirou a tampa, a ponta da caneta tá aqui, aí você vai desrosquear isso daqui, desrosqueia bem fácil, tranquilo, e esse negócio aqui você tem que tirar, ó, você tem que tirar, ó, tá vendo, eu pus a unha aqui, ó, e tem que tirar essa parte aqui que é onde fica a mola e tal, se você tentar colocar a tinta por aqui não vai descer lá no tubo, esse negócio sai bem facinho, aí sim, ó, tem um buracão aqui, ó, da caneta, aí tá fácil, é só enfiar o biquinho aqui e encher, tá enchendo aqui, tá vendo? Ali, aqui, tá enchendo, vou pôr mais pra vocês verem, ó, que belezinha, tem uma marcaçãozinha aqui, ó, que tá escrito onde é o máximo, tá bem pequenininho, não sei se vocês vão conseguir ver, então não enche até o final, vai até o máximo aqui, porque precisa de espaço pra ter ar, pra bolinha poder andar aqui dentro, misturar e tal, eu vou pôr até o número 5, porque, ah, sei lá porquê, ou eu ponho até o máximo e a gente vê quanto, se bem que é preto, é que eu não vou conseguir ver muito, né, mas, ó, eu já enchi mais da metade da caneta, e o tubinho aqui tá bem cheio ainda, então eu acredito que dê pra encher umas 3 vezes, pelo menos 2, 3 vezes, com certeza, você consegue, vou deixar só assim mesmo, não quero encher até o final não, agora é só botar esse negócio aqui, opa, ao contrário, só botar essa parte aqui, encaixa bem, né, pressiona aqui, encaixa direitinho pra não vazar depois, pega a tampinha aqui, rosqueia bem também, bonitinho aqui até o final, eeeh, ai que linda, e tá pronta pra usar, agora eu vou testar essa caneta preta, vou encher a branca também, que é a mesma coisa, vocês já viram, e aí vou testar as duas cores em papéis diferentes, pra gente ver se essa tinta é boa ou não. Bom, carga tá cheia, ó, esse tubinho aqui, ele é bem menor que o outro, né, essa aqui twin, cabe menos tinta, essa outra caneta, ó, tem esse pedação todo a mais, então essa daqui cabe mais, então, assim, o quanto vai render o refil, depende muito também da caneta que você tá usando, né, eu acho que também canetas que tem a ponta mais grossa, vai gastar mais tinta, então talvez dure menos, mas ó, só pra vocês terem uma ideia, eu enchi esse tubinho, ele não tá, deixa eu virar aqui, ele não tá, é, cheio até o final, assim, tá quase no risquinho do máximo aqui, tá mais ou menos isso aqui de tinta, e ó, aqui o meu tubo do meu refil não diminuiu nada, o nível dele tá aqui, então significa que assim, eu não gastei quase nada de tinta pra praticamente encher esse, então vai render super bem esse aqui também. Bom, vamos lá, eu vou começar testando a caneta preta no papel branco, pra ver o que eu acho dela, da ponta, da tinta, é, vou fazer um letrinho aqui meio rápido, simples, sem rascunho, só pra sentir como que é. olha, a tinta da caneta saiu muito fácil, assim, quando a gente compra esse tipo de caneta, você precisa apertar, né, a ponta da tinta no papel, pra tinta descer, molhar a ponta, e aí a caneta fica pronta pra você usar, e quando eu fui fazer isso nessa daqui, nossa, a tinta desceu bem rápido já, sabe, então, eu gostei disso, assim, que é uma coisa prática, né, vou escrever agora aqui uma letra cursiva, e a ponta da caneta ainda tá bem encharcada de tinta, então eu não preciso ficar molhando toda hora, é claro que isso acontece quando a caneta é nova, ou no caso dessa daqui, né, que o reservatório tá cheio, porque eu acabei de encher, mas eu achei bem, bem legal, bem gostosinha de escrever, ó, o traço tá bem uniforme, bem bacaninha, vou agora trocar de papel e ir pra uma outra cor, agora, no papel preto, eu vou usar a caneta branca, bom, canetas brancas são sempre difíceis, né, porque tem caneta branca que é meio aguada, que você tem que ficar passando várias camadas no papel pra pegar, tem umas que são um pouco melhores, as canetas que são a base de solvente normalmente funcionam um pouco melhor, esse papel que eu tô usando, ele é muito poroso, ó, ele puxa muito a tinta, tá vendo, então eu peguei um papel também que eu sei que é meio chato pra isso, mas é bom porque a gente já faz o teste, né, mas, ó, eu gostei bastante da cobertura dela, achei que ela pegou super bem aqui, como eu falei, esse papel não é o ideal, porque ele é muito poroso, ele puxa muito a tinta, então, com certeza eu vou ter que passar mais uma camada aqui, né, pra esse lettering ficar com uma cobertura maior, ó, mas passando já a segunda camada aqui, eu já consigo ver que cobre super bem, assim, com a posca, às vezes eu tenho que passar, tipo, três vezes num papel preto, numa lousa preta, até a caneta cobrir completamente, ó, esse aqui só com duas camadas aqui na letra J e na letra A, já cobriu super bem, então, gostei bastante, viu, fiquei bem satisfeita. E agora, pro próximo papel que eu queria testar, é o craft, porque é um papel super legal pra usar, tanto a preta, quanto a branca, né, e o craft, ele também lembra, gente, aquela coisa da lousa de madeira, né, do MDF, que é mais ou menos dessa cor, então, eu quero escrever com o preto e com o branco aqui, pra ver, é, como que vai ficar a cor e tudo mais, a cobertura, e todas essas outras coisas que a gente testou antes. Ó, aqui no craft, que esse papel é outra textura, né, ele é bem diferente daquele que eu tava usando. Aqui, com uma mão, só uma de mão, uma mão, uma de mão, com uma de mão de caneta, uma de mão de tinta, já pegou super bem, assim, então, provavelmente, eu nem passe uma segunda vez, a caneta branca, porque eu acho que nessa primeira aqui, já cobriu bem, ó, vou aproximar aqui, pra vocês conseguirem ver, ou seja, a tinta branca está super aprovada, e a preta também, né, mas a branca, como eu falei, normalmente, ela é mais chatinha de cobrir, tem todas essas questões aí. Ó, e além de tudo isso que eu mostrei aqui no vídeo, deixa eu ver aqui, ó, você sabia que, se você puxar a ponta da caneta, por exemplo, você usou, gastou, a ponta já abriu, não tá tão legal, se você puxar, né, e tirar ela aqui pra fora, ela tem outro lado aqui, prontinho para ser usada, então, tanto essa caneta aqui, quanto a Posca, outras canetas desse estilo, você consegue fazer essa troca também, e lá no site da Molotov, vende pontas separadas, então, se você tá sem pontas, pontas tão gastas, você pode comprar saquinho com pontas novas, pra você não precisar comprar uma caneta inteira de novo, então, eu acho que é uma solução muito legal, né, que ecologicamente é bacana também, de não ficar descartando tantas embalagens plásticas, assim, do lixo. E aí, curtiu essa caneta? Ficou ansiosa aí pra testar, pra conhecer também? Comenta aqui embaixo, você já tinha usado antes? Me conta, você gosta, você não gosta, você já fez parede com ela? Aí me conta, que eu vou amar saber. E não esquece, né, se inscreve aqui no canal, pra garantir que você vai receber todo o meu conteúdo, tem vídeo de letra e caligrafia aqui, três vezes na semana, então, não perde nenhum, né? A gente se vê num próximo vídeo aqui do canal, então, beijo, até mais!